Senador Castro Cunha Lima O senhor tem andado pela Paraíba Como é que tem vindo essa questão Essa gravidade da questão da seca Atingida à população A situação é grave porque apesar de ter chovido E ter feito pasto, pasto tem Não houve o acúmulo de água Os grandes açudes continuam com um nível muito baixo O que aumenta a preocupação Sobretudo diante do atraso das obras Da transposição do São Francisco Que é a solução que todos nós precisamos e queremos O que é que o governo estadual deveria ter feito Para amenizar esse impacto da seca? Olha, eu acho que tem as obras Que precisam ser feitas pelo Estado Para recebimento das águas do São Francisco Tem um conjunto de investimentos a serem feitos Porque se por um milagre A transposição ficasse concluída agora Nós não poderíamos receber a água Em decorrência dessas obras não estarem prontas É preciso que haja uma mobilização suprapartidária Aí tem que deixar a diferença política de lado Para que todos nós possamos cobrar Do governo federal A conclusão dessa obra O Cidade Nacional, a economia parada, estagnada Qual é a perspectiva dos próximos meses? A votação do impeachment, alguma coisa? O pior de tudo é que a tendência É uma piora do quadro econômico Desemprego que não para de crescer Inflação fora de controle Os preços que são administrados do governo Como gasolina, energia, água Também aumentando E para completar essa situação Tanto o governo estadual Como o governo federal Querendo aumentar ainda mais impostos Isso não é tolerável Isso só faz aumentar a recessão Ampliar o desemprego E sacrificar ainda mais a vida das pessoas A ação do empreender no TRE Qual a sua expectativa da votação? Essa ação que traz potencialidade de cassação Do governador Ricardo Coutinho Que haja julgamento E que o julgamento seja feito de forma célebre Garantido o direito de defesa O meu processo foi julgado em seis meses O de Ricardo Coutinho Do governador Ricardo Coutinho no TRE Começa a ser julgado agora Mas a ação principal é aquela que é movida Pelo Ministério Público Federal Uma mensagem rápida para os paraibanos Continuarei trabalhando em Brasília Com coragem, com firmeza Com altivez, com coerência Determinação Para as mudanças que o Brasil E a Paraíba precisam